Olá, caros amigos monoteístas! Estamos aqui hoje para fazer e falar desta paraxá Vajranã. Começamos mais uma parte de uma paraxá, uma porção maravilhosa como todas. Vamos falar aqui da segunda paraxá do livro de Devarim Deuteronômio, isso aí. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Bem Lua Brasil, aqui na cidade de Nova Branca de Friburgo, região serrana. Meu rabino é o Rav Yacob Xerencicaj, na Supervisão Geral, na bairro com apoio do Morel Ocano Márcio Braga, tá bom, gente? Nove anos de escudo de Torá, passei um pouco pelo Judés Messiânico, e hoje Baruch Hashem estão no Movimento Bem Lua Brasil, entendendo que não existe Judés Messiânico, não existe, tá, gente? É mais uma invenção para querer desmistificar, desfazer do povo judeu e do judaísmo ortodoxo, tá, gente? Um pouquinho de problema na fala, mas vamos lá, né? O que ocorre? Nós estamos falando desta paraxá. A paraxá que é a segunda, como nós falamos, do livro, né? Desse maravilhoso livro que é a Torá, né? Esta é a porção 45, gente, 45, a porção 45 da Torá. Então, nós vamos falar aqui na questão. Na paraxá Vait Hanan, a segunda livro de Evarim, mostre narra episódios dos 40 anos que os israelitas pelo menos serem no bezerro para a geração que está prestes a entrar na terra de Israel. Encontramos aqui uma descrição da etnia da Torá no Monte Sinai, a célebre passagem do Shema Israel, e também uma advertência para que o povo conserve a sua peculiaridade no futuro. Esse Shabat é denominado narramu, consolo. Uma alusão à primeira palavra da aftará da semana, tá, gente? Shabat é chamado de narramu, consolo, né? A primeira da aftará da semana. Afinal, aftará é complemento, finalização. Então, fala aqui, tenho nove anos de escudo de Corá, o Rav Yacov, por graça de Hashem, me colocou como líder aqui nessa cidade. São representantes dele, tá bom, gente? Mas vamos continuar falando dessa paraxá. Paraxá é muito importante, como nós falamos. Aqui vem um conselho. Como vencer o Exerrará? Gente, o Exerrará é a inclinação do mar. Aquilo que é o posto, a boa inclinação que temos dentro de nós. Neste versículo, a Corá nos ensina que aquele que se une a Deus permanece vivo, pois está ligado à fonte da vida. Sabemos que Deus implantou dentro de cada judeu duas inclinações. O Exerrará, que leva a pessoa a praticar o bem, e o Exerrará, que leva a fazer o mal. Aparentemente, é muito difícil vencer o Exerrará, pois, como afirmam nossos sábios, ele é um artista cheio de cruz e sabe lidar com cada um para fazê-lo propensar. O Rav Yacov explica que a Corá nos indica, nessa passagem, uma maneira eficaz de derrotar o Exerrará. Quando visualiza toda a esqueção de sua vida, o indivíduo pode facilmente perder ânimo e desistir, pois a batalha parece interminável. O versículo, porém, determina, nos lembrando que estais vivos hoje, querendo dizer, vivam o dia de hoje. Se pensarmos que precisamos com o Exerrará apenas hoje, a lucra será muito mais leve. Afinal, quem não consegue dominá-lo somente por um dia? Com certeza, a tarefa é possível. Com essa ideia, simplesmente nós o combatemos com mais força e disposição. Realmente, quando você deve fazer um esforço prolongado, há uma tendência a desistir, né, gente? Contudo, uma missão de curta duração aumenta as chances de vitória. E é esse que o conselho da Corá, observa o Rav Yacov, diga a si mesmo, a cada dia, só hoje, no dia seguinte, repita a mesma coisa. E continue assim, dia após dia. Você verá que obterá muito sucesso. Porém, poderíamos questionar. Vamos imaginar que eu tenha refriado o meu Exerrará em determinado dia, mas não no dia seguinte. Que importância tem o único dia de êxito? O Talmud afirma que uma pessoa que tem oportunidade de pecar e não peca é recompensada, como se tivesse feito uma mixvá. E a mixvá judaica dá grande valor a cada ato de contenção do mal, mesmo que ele não seja iluminado completamente. Pois, por meio desse ato, glorificamos em nome de Deus, em todas as tarefas celestiais. Portanto, superar o Exerrará apenas uma vez já é uma grande conquista. conheça a Deus. Agora, um conselho muito grande, gente, de um personagem gigante dos sábios, do povo de Deus. Vamos lá. Conheça a Deus. E saberás que hoje, saberás hoje, considerarás no teu coração que o Eterno, ele é o Deus em cima nos céus e abaixo na terra e não a nenhum outro. Gente, você colocar algum personagem que vai ser que morreu, que ele é Deus, que ele tem forças para perdoar, para isso, para aquilo, gente, isso é idolatria. Tá? É um dos princípios fundamentais para um raciocínio, um monte de alunos, justos que tem nações, não praticar idolatria. Então, que a nossa mente seja livre desse conceito que Deus, ele é Deus em cima nos céus, abaixo na terra e está acima de todo o conceito físico e espiritual. Tá? Certo, gente? Conta-se que quando o Rabi Levi Ksak de Berkshev voltou de sua primeira visita ao Rabi Schmelk de Nikolsburg, seu sogro, me perguntou o que você aprendeu com o Rabi Schmelk? O Rabi Levi Ksak respondeu aprendi que é um criador do mundo inteiro e que Deus existe. surpreso com a resposta, o sogro chamou a empregada que servia a família em Dagor. Você sabe que Deus existe? E ela respondeu, mas é claro que eu sei que Deus existe. Ele, então, se dirigiu novamente ao Gerro e colou a seguinte questão, qual foi a novidade que você aprendeu lá? Afinal, isso até mesmo a empregada sabe. O Rabi Levi Ksak retorquiu, ela disse que Deus existe e quando eu sei uma coisa, gente, é o Rabi Ksak que está falando, uma coisa é saber, uma coisa é dizer que Deus existe, outra coisa é saber, entender, incorporar isso dentro de si. nesta paraxá a caralho nos ordena saberás hoje e conseguirarás, olha só, no teu coração que o eterno ele é Deus. Precisamos estar ciente da existência de Deus, conhecê-la, senti-lo, perceber sua presença em nossa vida e não apenas dizer que ele existe, dizer, não, temos que ter atitudes que confirmem a sua existência. Maimonides indica, inicia sua obra magna com as seguintes palavras, mais básico, os princípios fundamentais e um dos pilares da sabedoria é saber que há um ser primordial que criou tudo e que existe. Isso está no Sefer Yamagá, tá, tá, gente, ontem fizemos essa aula, foi uma aula muito boa aqui na nossa B de Friburgo, tá, e falar nisso, vocês vêm conhecer, não basta acreditar em Deus, ainda que isso seja extremamente importante, devemos também saber que há um ser primordial, saber que significa compreender, estudar e procurar aprender tudo que estiver ao alcance de nossa mente humana a respeito de Deus. O conhecimento de Deus obtido por meio do estudo, da Torá e principalmente dos ensinamentos da Kabbalah e da Rásdod, que tratam a fundo deste assunto. Barul HaShem, nós temos, acabamos aqui essa parte, vai que Hanan, esse aqui é o Dimensões Místicas da Torá, tá, gente, e muito bom estar com vocês, meditem bem nessas palavras que falamos, há um ser primordial, não importa, é importante saber e falar que Deus nos disse, mas muito importante é ter esse conteúdo na nossa vida prática, tá bom, gente? Tudo de bom, que a Xê vos abençoe, venha nos visitar aqui na cidade de Nau Friburgo, nossa mente boa, estamos de porta aberta, espaço para todos, venha estar conosco e ser o Jusque, o Jusque, as nações, tudo de bom, xalão, xalão, e juntos com as sete leis de boa, vamos fazer o mundo melhor, mas já já!